Olá chefinhos! Hoje eu tô com uma receita incrível pra vocês, vocês sabem que eu amo trufa, então eu tinha que trazer mais uma pra vocês, trufa de limão! Olá chefinhos! Para começarmos essa receita, já derreti o chocolate branco e agora vamos acrescentar o creme de leite. Vamos mexer até ficar totalmente misturado com o fogo desligado. Agora só pra terminar de misturar aqui, eu vou utilizar um fuê. Agora é só a gente acrescentar uma colher e meia de pó para a sobremesa de limão. Depois é só a gente pegar o nosso recheio e vamos passar por um pote. E depois vamos colocar também o plástico filme e vamos deixar esfriar completamente fora da geladeira. Só pra lembrar vocês que é bom a gente deixar o plástico filme em contato com o nosso recheio. Depois é aquela coisa de sempre, né? Para os meus novos seguidores é muito fácil. A gente vai colocar o chocolate, vamos levar pra gelar, depois vamos tirar. Se você quiser colocar mais um pouquinho de chocolate e depois botar pra gelar de novo em 5 minutinhos, tira de novo. Bota o recheio, tira de novo. Depois é só colocar isso aqui que já vem com as forminhas das trufas. Aí depois disso você vira, dá uma leve batidinha pra cair todo o chocolate e vamos levar pra gelar. E passaram os 5 minutinhos, vamos tirar do congelador, tá? A gente vai virar e vamos retirar, né? As trufas dessa forma. E agora uma das partes principais é o recheio. A gente vai colocar, sério, o recheio aqui em cada partezinho aqui, né? Depois vamos colocar mais chocolate por cima. Enfim, fiquem olhando. Agora é só colocar mais chocolate por cima, tá? Pra fechar aqui certinho, a gente leva ao congelador novamente. E depois eu esquentei a ponta da faca, né? Pra passar aqui, pra cortar, pra mostrar pra vocês como fica essa delícia. Olhem isso, gente. Meu Deus, que delícia, cara. Ai, é muito bom lembrar as coisas, né? Dá vontade de comer tudo agora. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal. Agora vamos pra aquele momento de degustação. Ai, ai, já até cortei. Aquele momento de degustação que todo mundo adora. Eu, então... Sensacional! Espera. Sensacional! Sensacional! Chefinhos, que receita! Que receita! Nossa! Eu amei muito! Eu tenho certeza que todos vocês vão amar! Não sei nem se eu tô com chocolate na cara... No dente. Mas façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Beijinhos e até sexta-feira! Hum... E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma